Pessoal, eu tô com Sandra aqui, e Sandra, tu tá aqui desde que dia, Sandra? Desde ontem? Ontem. Aconteceu um acidente com teu filho lá nas... Em Itacoarandim. Que é município de Mirangaba. Isso. E aí você tava correndo atrás de uma regulação e saiu, não foi? Saiu, graças a Deus. Ele vai ser trosseguido segunda-feira pra Tabaraba pra fazer a cirurgia. Que bom. Ele quebrou o quê? Ele quebrou a cavícula, quebrou o dedo do pé e o osso em cima do pé. Ele caiu, bateu de moto? Bateu moto com moto. Houve uma colisão de duas motos? Isso. Quantos anos tem teu filho? 26. Como é que é o nome dele? O nome de São Paulo. Isso a mãe... é ruim, assim, é porque você fica sem dormir, preocupar. A mãe e a esposa é quem sofre. Que sofre. E a correria é grande. E não é falta de conselho não pro teu filho, né? É. Tu sempre dá conselho. Meu filho... É verdade. E o bom é que a regulação saiu logo, né? Graças a Deus. Que bom, rapaz. Aguardando aí. Eu agradecer a Deus. Valeu, então. Tudo de bom pra você, viu? Obrigada. Olha aí, pessoal. Aqui, ó. A unidade de pronto atendimento. Falando um pouco a respeito do acidente que aconteceu na BR-324. O rapaz se encontra aqui na unidade. Ele bateu a cabeça, tá ferido, claro. E vai ter que, né? Tá dando medicamento. Ele tá um pouco, assim... É desinquieto. Em fato, foi por causa da pancada. Mas tá sendo atendido aqui. Ele não foi grave, grave. Gravíssimo, né? Pelo... A gente vê na foto e vídeo. A carreta terminou tombando, né? Aí na 324. BR-324. Mas ele tá na unidade. Não vai ser transferido até o momento. Não se fala de transferência. Mas deu entrada pela sala vermelha. Tá sendo atendido. E, claro, a qualquer momento a gente retorna com mais informação pra você que tá acompanhando aí. O repórter fala sério nessa noite de... É... De sábado aqui na UFA, né? Claro que tá tranquilo. Deixa eu mostrar pra você como é que tá aqui, ó. Ó, o atendimento. Na verdade, não tem ninguém aqui. Aliás, tem um rapaz ali que tá aguardando, né? E tem umas pessoas aí que tá... É acompanhante, né? Então tá aí. Eu sou o repórter fala sério. Você que tá aí acompanhando a programação nessa noite que tá... Vá lá no canal. Se inscreva no canal, tá? Manda pra 5, 10, 15, 20 pessoas. Ali, a senhora que... Ela é lá de... Do Junco, né? Ela saiu pra fazer uns exames na Poli... Lá na... Na clínica Santa Bárbara. Ela já retornou, tá? E... Claro, a qualquer momento a gente retorna aí. Com mais informação pra você que tá acompanhando a programação. Tchau. Tchau.